e acabou de sair as principais notícias do Fantástico esse domingo 24 de março de 2024 mas antes deixe aqui nos comentários de qual estado que você está assistindo esse vídeo já fortalece no like se inscreve no canal apoie esse conteúdo compartilhe esse vídeo com seus amigos e fica à vontade aqui na seção dos comentários para você deixar a sua opinião como sempre feito isso bora para o vídeo uma capital do Nordeste descobre a saída para resolver um crime que afeta milhões de brasileiros ou seja a reportagem especial desse domingo acompanha o trabalho dos policiais que rastrearam e devolveram em quase oito meses mais de cinco mil celulares roubados enfim eu achei bem interessante essa reportagem do Fantástico né e mostrou que os policiais do Nordeste fez uma grande operação em oito meses eles descobriu tá e devolveu mais de cinco mil celulares roubados qual a sua opinião em relação a essa reportagem deixa aqui nos comentários a sua opinião e veja também no Fantástico uma expedição inesquecível até o topo de uma montanha no pelo para conhecer o berço do maior de todos os rios você vai saber como as mudanças climáticas estão afetando a nascente do nosso rio Amazônias e veja também no Fantástico e craque da seleção a presidiário condenado a nove anos de cadeia por agressão a uma mulher os primeiros dias do ex-jogador Robinho na penitenciária do Tremebé em São Paulo enfim a equipe do Fantástico né foi lá acompanhar como que foi os primeiros dias do do ex-jogador né Robinho que foi preso né durante essa semana por causa daquela agressão né ele que ele cometeu naquela mulher lá na Itália né que vocês acharam né essa apreensão do Robinho e o Fantástico mostrou né os primeiros dias do Robinho na cadeia comente aqui nos comentários a sua opinião e veja também no Fantástico desse domingo as investigações sobre o caso da jovem de 19 anos que morreu após relação sexual com Dimas Cândido de Oliveira jogador do sub-20 do Corinthians ou seja o Fantástico mostrou as imagens exclusivas do dia do encontro enfim deu muito que falar né a morte dessa jovem de 19 anos o Fantástico Fantástico mostrou as imagens exclusivas do dia do encontro o que vocês acharam dessa reportagem comente aqui nos comentários a sua opinião e mais o Fantástico mostrou um homem que assediou uma nutricionista dentro do elevador em Fortaleza está sendo acusado de importunação por outras duas mulheres enfim uma reportagem bem polêmica né em relação a essa nutricionista aí qual sua opinião comente aqui nos comentários e também o Fantástico mostrou toda a ginga e a malícia do Léo Santana no palco do show da vida enfim comente aqui nos comentários qual reportagem do Fantástico desse domingo que vocês mais gostaram gostaram já senta o dedo no like se inscreve no canal e ative o Sininho de todas as notificações para vocês ficar por dentro das últimas notícias do Fantástico feito isso que vocês têm um excelente final de semana e aí